O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus, para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou, o que vos ordenou Moisés? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu, Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse, Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade, vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Amadíssima Espônia. Podemos sentar um pouquinho, por favor? Jesus, manso e humilde de coração. Amém. Marcos capítulo 10, versículo 9. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Santo Tomás de Aquino, comentando algo que é muito natural, mas às vezes a gente vê de forma equivocada. Deus colocou duas forças instintivas, muito fortes dentro de nós. A primeira, a alimentação. A terceira, a segunda, desculpe, a procriação. E a terceira, podemos dizer assim, a santificação desta união natural. Vejam bem. Ninguém precisa fazer esforço para ter vontade de comer e sentir a alegria e o prazer em comer. Ninguém precisa fazer muito esforço para que tenha uma inclinação. O homem tem uma inclinação conatural à mulher e a mulher tem uma inclinação conatural ao homem. São instintos que Deus colocou muito fortes em nós. O primeiro, para subsistir o indivíduo. Se você parar de comer, se você parar de comer, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. Não é verdade? E se comer fosse algo muito difícil, nossa, eu tenho que comer uma picanha hoje, meu Deus, como é que eu vou fazer para comer uma picanha? Que negócio não desce, é amargo, é ruim, me dá ânsia. Não, aquilo é prazeroso, é gostoso. Comer uma pizza bem feita, um almoço bem feito, essas coisas trazem prazer e um prazer lícito, um prazer lícito, porque Deus quis unir o prazer alimentar com a subsistência do indivíduo. O problema é quando a pessoa começa a comer de todo, e não tem hora para comer, a pessoa não tem equilíbrio, não tem temperança, aí o bucho começa a ficar deste tamanho aqui assim, aí a coisa começa a complicar, o colesterol começa a subir, triglicérides, não sei o que lá mais, aquele outro que hoje o povo está sofrendo com isso que é uma coisa, diabetes, né? Começa a subir o açúcar, a glicemia do sangue, porque quer comer arroz branco, arroz branco é bom, você come, ainda mais bem feitinho assim, você faz aquela montanha, aí você joga, que caldinho, né? Caldinho de carne, não tem vesícula que aguenta, olha, o hospital vai ficar rico, cirurgião vai ficar rico, é caldinho pra tudo quanto é helado, arroz branco, né? Aí depois você pega uns pãos francês, bem caprichadinho, passa lá manteiga, maionese, café, leite, bem docinho, olha quem que aguenta gente, mas vocês não perceberam que isso não é alimentação do ser humano? E não precisa acreditar no padre, o corpo já não está aguentando mais, então o ser humano, ele perdeu a finalidade da alimentação, ele já não se alimenta mais para viver, ele não come para viver, ele vive para comer, Santo Agostinho, que é um gênio, ele diz assim, sempre tome os alimentos como um remédio, a pessoa que vai se alimentar, né? Ali, hoje cedo, você vai lá, come um abacate, um pedacinho, uma maçã, uma mão, por que não fazer ali um pão integral, um pão bem feito, né? Ou então alguma coisa de polvilho, que não tem muito glúten, ah, mas o glúten, Deus que criou, sim, Deus que criou o glúten, pega o trigo lá da região de Jesus, inclusive hoje, tem um teor de glúten, normal, que Deus criou, integral, agora pega esse trigo aditivado, branco, tem mais de 100% de glúten, aquilo gruda, no teu sistema linfático, principalmente no intestino, quem que aguenta isso? Olha, homem principalmente, na faixa de 50 anos, começa a dar, infelizmente, problemas intestinais, e também problema no reto, por conta de quê? Excesso de glúten, mulher também com problemas hormonais, nós estamos debaixo de uma revolução alimentícia, que vocês não tem ideia, não tem ideia, mas, Deus colocou em nós, esse instinto forte, da alimentação, porquê? Alimentar, almoçar, jantar, fazer as refeições, nos traz o prazer, nos sacia, e também, traz para nós, os nutrientes que nós precisamos, para poder viver bem, mas Deus também fez isso, para a procriação, da espécie, Deus colocou um instinto forte, no ser humano, na parte afetiva, sexual, a sexualidade humana, Deus quis, que ela fosse envolvida, de um prazer lícito, para quê? Para que a espécie pudesse perdurar, se uma relação sexual, fosse uma coisa terrível, ninguém teria inclinação, a relação sexual, e Deus quis que, a relação sexual, do homem e da mulher, não fosse puramente, natural, mas fosse envolvida, por uma sacralidade, essa sacralidade, chama-se, matrimônio, por isso que Jesus, está dizendo hoje, o que Deus uniu, o homem não, separe, e o que vale, para o instinto, da alimentação, vale muito mais, para o instinto, da procriação, o instinto sexual, se as pessoas, estão banalizando, o instinto, da alimentação, isso tem nome, isso chama-se, gula, gula, as pessoas, estão banalizando, a sexualidade humana, isso tem nome, luxúria, ai padre, eu achava que luxúria, é uma pessoa, que fica, é, cheia de luxos, não, luxúria, luxus, no grego, significa sexo, luxúria, a idolatria, do sexo, é você, tirar a sexualidade humana, e destituí-la, do plano do criador, qual que é o plano do criador, para a sexualidade humana, a união, do casal, a gratificação, do casal, e, a manutenção, a criação, da prole, para que venham os filhos, porque se não vierem os filhos, de um casal católico, o que vai ser da sociedade? Já passaram, já pararam para pensar isso? Se os casais católicos, não estiverem abertos a vida, e não quiserem educar os seus filhos, para as virtudes, e para o céu, quem irá nos governar? Quem irá nos santificar? Quem irá nos pastorear? Desculpa, gente, desequilibrado, porque uma pessoa, que não tem Deus, que não é batizado, que não é carismado, uma pessoa, que não tem as virtudes, as virtudes, cardeais, e as virtudes teologais, principalmente, fé, esperança, caridade, o que vai fazer, com a sociedade? Vai levar a sociedade, a um imanentismo, é tudo aqui, e agora, aí vem o ateísmo, vem o materialismo, e o que o matrimônio, está passando hoje? As pessoas, antes mesmo, de começar a viver a vida, a dois, a vida de casal, já começam a banalizar, a relação sexual, no namoro, ou no noivado, e a gente chega, chegou num limite, tão triste, tão dolorido, para o coração de Jesus, que casais católicos, acham normal, o filho, a filha que está namorando, entrar em casa, e ir para o quarto, acham normal, e tem gente, que diz assim, ah é preferível, que fique aqui, do que saia para a rua, gente, a gente pode chamar, uma família, um pai, uma mãe, coitadinho, que pensa desse jeito, de católico, a fornicação, diz a carta aos efésios, leva para o inferno, a sexualidade, não é um parque, de diversões, os órgãos genitais, do homem, da mulher, não são órgãos, para brincar, para viver, fazer o que quiser, de jeito nenhum, Padre Léo falava, que o útero da mulher, é algo tão sagrado, que Deus põe a mão lá, para criar uma vida, em São Paulo, aos Coríntios, no capítulo 7, ele nos ensina, que Deus, ele deu grande decoro, aos órgãos, porque é dali, que vem a vida, os órgãos genitais, agora é uma banalização, danada, é uma falta, de racionalidade, já começa a fazer, piadas, com a sexualidade humana, desde criança, aí vem o fenômeno, da pornografia, o fenômeno, da falta de modéstia, no se vestir, não é? as pessoas, que não sabem, respeitar as outras, e vivem, numa cobiça, desvairada, por quê? porque o demônio, que não é bobo, nem nada, sabe, que existe, forte em nós, estes dois instintos, alimentação, para manter, o indivíduo, e aí ele vai tentar, a carne que é fraca, para que a gente, caia na gula, não só em quantidade, mas destituir, o alimento, e buscar só o prazer, no alimento, e aí vem as doenças, e ele vai, também, tentar, aquela parte, forte que está em nós, que é o instinto, afetivo, sexual, os homens, com uma bomba, de pornografia, as mulheres, com uma bomba, de carência, e aí, como diz o ditado, junta a fome, com a vontade de comer, e o demônio, nada de braçado, nós precisamos, voltar, ao projeto original, de Deus, para cada um de nós, naquele tempo, alguns fariseus, se aproximaram de Jesus, para pôr a prova, perguntando, se era permitido, ao homem, divorciar-se de sua mulher, Jesus perguntou, o que vos ordenou Moisés? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever, uma certidão de divórcio, e despedi-la, Jesus então disse, foi por causa, da dureza do vosso coração, que Moisés vos escreveu, esse mandamento, no entanto, desde o começo da criação, Deus os fez, homem, e mulher, homem é homem, mulher é mulher, não tem esse negócio, de homem com homem não, vou ler para vocês, mais uma vez, Marcos capítulo 10, versículo 6, no entanto, Deus, desde o começo da criação, Deus os fez, homem, e mulher, homem é homem, mulher é mulher, nossa, que radicalismo, Chesterton, que tem uma lucidez, angélica, ele disse assim, chegará ao ponto, que nós teremos que provar, para o mundo, que a grama é verde, e é isso que está acontecendo, o corpo do homem, fala que ele é diferente da mulher, o corpo da mulher, fala que ele é diferente do homem, me diga, o que que pode vir, de uma união, de um homem com um homem, o que que vem, não vou nem falar o que vem, o que que pode vir, de uma união, de uma mulher com uma mulher, a não ser aberrações, porque o próprio corpo, como diz um psicólogo, o corpo fala, e hoje, estão banalizando, a família, estão destruindo, pisando a família, antes dela começar, não tendo limite, não tendo equilíbrio, temperança, nos namoros, e noivados, depois que ela começa, qualquer probleminha, ah, separa, divorcia, queridos, vocês que são casados, se vocês, já não tivessem, engolido, tantos sapos, escorpiões, é, percevejo, barata, é, caranguejo, é, caranguejeira, é, tudo o que você pensar, do mundo, você não estava casado, é verdade, ou não é? Se por qualquer problema, por qualquer tempestade, que vem no teu matrimônio, você já queira, jogar tudo para cima, como é que vai fazer, os filhos, não é? Como que a igreja, vai continuar, porque se o marido, e a mulher joga tudo para o alto, não é assim, nós precisamos superar, através do perdão, dar tempo ao tempo, e colocar as coisas, no seu devido lugar, o matrimônio sofre, nunca, nunca ele sofreu, tantas investidas, da parte da sociedade, como a gente vê hoje, um incentivo do sexo livre, antes do matrimônio, o incentivo, do divórcio, durante o matrimônio, o incentivo, de uma pseudo medicina, uma pseudo ciência, que quer esterilizar o homem, esterilizar a mulher, uma indústria do aborto, demoníaca, e agora, ideologia de gênero, e outra coisa também, que destrói, o projeto de Deus, em relação ao homem e a mulher, é a falta de discernimento vocacional, não é porque você é homem, que você vai casar não rapaz, não é porque você é mulher, que você vai casar não, e as vocações celibatárias, e religiosas, e sacerdotais, um celibato, se ele quiser casar, ele vai construir da sua vida, um verdadeiro inferno, e a mesma coisa, uma pessoa que tem, a vocação, para o matrimônio, é chamada ao matrimônio, e quer viver uma vida religiosa, ou sacerdotal, também, não vai dar conta não, como diz o ditado, cada um no seu, quadrado, cada um no seu quadrado, aqui, está numa clareza tremenda, Marcos 10,9, o que Deus, uniu, então se você ainda é jovem, está discernindo, a tua vocação, olha a palavra de Deus, o que Deus, uniu, não que o homem, uniu, tem gente que arrumar, casamento para o outro, sabia? Fica com cupidices, São Paulo diz, ao Timóteo, nada de cupidices, entre vós, você vê um rapazinho, sorteiro, você vê uma moça, sorteira, ah, deixa de untar, esses dois aqui, deixa eu passar, um não sei o quê, o que o homem, une, não dá certo não, mas o que Deus une, ah, isso sim, o que Deus uniu, o homem não, separe, então vamos pedir nessa Santa Missa, essa cura, que nós tanto precisamos, esse instinto que Deus pôs em nós, maravilhoso, que é o instinto da alimentação, para que a gente se alimente de forma correta, São Felipe Neri disse, que aqueles que não refreiam a sua boca, jamais serão santos, dois demônios terríveis, demônio da gula, e o demônio da fofoca, os dois vêm pela boca, se você não pedir a Deus que te dê, a vitória sobre esses dois demônios, o demônio da fofoca, e o demônio da gula, você jamais vai ser santo, que Deus tire esse mal de dentro de nós, que essa Eucaristia venha nos curar, da intemperança, no comer e no falar, e também que Nossa Senhora e São José, nosso anjo da guarda, venha curar a nossa afetividade, a nossa sexualidade, porque antes da gente ter, qualquer desejo afetivo sexual, Deus também fala a nossa inteligência, está dizendo para você e para mim, olha, a sua sexualidade, os seus órgãos genitais, não são parque de diversões, você foi criado, aqueles que tem a vocação, o matrimônio, para viver a sexualidade, de forma responsável, com uma pessoa, uma, uma pessoa, que é o seu marido, uma pessoa, que é a sua esposa, até que a morte o separe, agora não, a pessoa acha que ela tem direito, de fazer do corpo dela o que ela quer, do jeito que ela quer, Nossa Senhora disse em Fátima, que a última batalha, a batalha final, seria contra a família, isto é, seria contra o projeto de Deus, qual que é o projeto de Deus? Por isso o homem deixará o seu pai, se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne, e nada e ninguém pode destruir isso, até que a morte venha colocar um termo, se você entendeu isso, se você entendeu tudo, Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, Amém. Outra coisa importante, para estar esquecendo de falar uma coisa, muito importante, como que um matrimônio, vai permanecer fiel? se o casal, se o casal não confessa frequentemente, e não comunga frequentemente, como que esse consórcio vai dar certo? Como que essa empresa vai dar certo? Como que essa união vai dar certo? Sem Eucaristia, não mantém o matrimônio, só que as pessoas não fazem questão de comungar, maioria, e outra coisa, quando vem na igreja, vem despreparado, pior ainda, comunga em pecado mortal, o casal que comunga em pecado mortal, ele está destruindo o seu matrimônio, confissão frequente, comunhão eucarística frequente, a gente até ouve quando é criança, casal que comunga junto, na graça de Deus, nada e ninguém pode separar, casal que comunga junto, permanece junto, vamos repetir? Casal que comunga junto, permanece junto, mais uma vez, casal que comunga junto, permanece junto, e é bom que o casal participe, a família participe no domingo, todo mundo junto, isso é muito bonito, é muito importante, para dar a unidade, ai padre, mas nós temos que dividir, porque vai lá, minha esposa vai de manhã, eu vou de tarde, porque tem filho, Deus seja louvado, Deus seja louvado, tem um valor profundo, profundo, mas como é bom, o marido e a mulher, participarem juntos, da santa eucaristia, um do ladinho do outro, até de mão dada, ai padre, mas já passou, não, não passou não, pega na mão dele, pega na mão dela, é bom, faz, faz bem, faz bem, Deus vai recriando o coração, e é isso que Deus quer fazer, agora nós estamos aqui na santa missa, pela madrugada, pela madrugada, não venha comungar em pecado mortal não, porque quem comunga em pecado mortal, está pisando o corpo e sangue de Cristo, não faça isso, pelo amor que você tem em Deus na tua alma, comunga sempre na graça de Deus, confessando com frequência, participando da missa com teu marido do lado, ai pai, meu marido, maravilhoso, igual ele, não tem igual, sabia? Ele é o único, minha esposa, ou essa aí, olha rapaz, Deus criou para você menino, quando Deus foi criar teu esposo, está pensando em você, quando Deus foi criar teu marido, está pensando em você, ah, rapaz, que coisa boa, e a gente está olhando para o matrimônio, através dos óculos do mundo, temos que olhar através dos óculos de Deus, ai dá certo, coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória, o atrolig我要 te comentar, あのowe, aprendam para o atroligilation, mundo canta de estrenrenção ou estrutura, eu posso fazer, te tô commento, para as memó,